Pestion Móveis e Decorações. Arnaldinho, conta para o pessoal que está assistindo. Por que Pestion? Paixão em francês? Paixão em francês. Eles têm paixão em vender móveis bonitos e baratos, né? Exatamente. Quer dar uma olhada? Pode passear com a sua apilente, olha. Sala de jantar tem um montão, né Arnaldinho? Tem um monte. Conjuntos estofados? Tem vários. Muito bem. Raques, cristaleiras, dormitórios, bom, tudo para a sua casa ficar mais bonita. Exatamente. Preço é bom também, Arnaldinho? Preço é muito bom. É mesmo? É mesmo. Vamos mostrar um dos preços, uma opção. Vamos aqui então, olha. Conjunto estofado de canto, esse revestido com teflon, quer dizer, demora mais para sujar, né? Exatamente. E se cair uma coisinha, quer dizer, ele limpa mais fácil. Muito bem. Outras opções de tecido, Arnaldinho? Tem outras opções de tecido. Só escolher? Só escolher. Está saindo quanto esse? 4 de 189. 4 de 189. Agora vem para cá com a sua apilente que tem mais preço bom para você aqui na peça. Deixa eu mostrar agora um rack. Esse rack em padrão mogno. Você vê aí, você pode colocar a TV em cima, o vídeo embaixo e dos dados, né? Ele já tem rack prontinho para ceder. Esse está saindo quanto, Arnaldinho? É 4 de 63. 4 de 63. Agora continua, vem para cá, para o fundo da loja, que é muito bonita e muito grande. Você vai ver aqui onde nós estamos, uma mesa com quatro cadeiras maciças de mogno. Isso é pesado para burro. Aqui, o tampo de vidro, Arnaldinho. Isso. A opção de tecido tem no assento? Não, é só essa opção. Esse que você está vendo aí na Shop Lente. Esse que você está vendo. Está saindo quanto esse aqui, Arnaldinho? 4 de 234. 4 de 234? Muito bem. Promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9h às 8h da noite, no sábado das 9h até às 7h. Nesse sábado, dia 2, feriado, você vai trabalhar? Nós vamos trabalhar nesse sábado. Muito bem. No domingo, das 10h30 até às 5h da tarde. Endereços, aqui, Avenida Francisco Morato, 642, em Moema, Avenida dos Carinás, 38, telefone 543-9575. Convido o pessoal para passar aqui, Arnaldinho. Vem para cá. Vem.